Olá, bem-vindos ao Minuto em Equinheque. Eu sou a Aline Fernandes, nutricionista e criadora do método 5D para vencer os desafios da alimentação. No episódio de hoje vamos falar das crianças que comem muita besteira e trocam as refeições por guloseiros. Seu filho só quer comer bolacha, pizza, pastel, chocolate, eu posso falar aqui milhões de guloseiros. E é fato que os alimentos ricos em gordura, açúcar e sal, eles são mais gostosos, ou falando bonitinho, são mais palatáveis e é por isso que a indústria coloca, por exemplo, uma tonelada de açúcar e um suco. Esses três componentes, eles são viciantes, literalmente, causam o que a indústria chama de explosão de sabores e com isso a gente vai perdendo o nosso paladar e os alimentos naturais, eles vão ficando sem graça. Eu vou confessar aqui duas coisas. Uma, muitas de vocês sabem, é que eu fui uma criança seletiva. E a outra, que poucos sabem, é que eu já fui também chocólatra. Sim, e se eu me permitisse, gente, eu comia chocolate toda hora, mas não como. E meus filhos comem pouquíssimo chocolate. E sabe por quê? Porque eu não ofereço, não tem na minha casa. Algumas pessoas falam, tadinho, eles não comem chocolate. Não, não é assim, não é isso. Depois dos dois anos, eles puderam e podem comer. Mas tudo é hábito. Nós precisamos nos educar e educar o paladar dos nossos filhos. Aqui em casa, a gente compra muitas vezes uma barra de chocolate, 70%. Eu confesso que eu nem abro, porque a minha vontade é quando eu abro uma barra de chocolate, é comer ela inteirinha. Eles abrem normalmente com o pai e cada um come um quadradinho. E se você oferecer mais, normalmente eles não querem. E isso não é lavagem cerebral. É construção de uma relação saudável com os alimentos, de hábitos saudáveis, que irão para a vida toda. E essa é a melhor herança que você pode deixar para os seus filhos. Pense bem e lembre-se da responsabilidade de cada um em relação à alimentação. A sua responsabilidade é definir o que, quando e onde o seu filho vai comer. E a do seu filho, o quanto ele vai comer. Não é o contrário. Seu filho, ele não tem que estabelecer o que ele quer comer e você não tem que se preocupar o quanto ele vai comer. Está errado, está invertido. Pense bem no que está dentro da sua casa. O que é sua responsabilidade? Seu filho não compra guloseimas e besteira sozinho. Faz sentido para você? Me conta.